Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como que nós iremos utilizar a biblioteca chamada RectQuery para otimizar todas as chamadas de API na nossa aplicação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixa o joinha aí para fortalecer a firma e bora lá para o vídeo. Bom, vamos começar a instalação aqui então. A primeira coisa que nós iremos fazer é ver uma biblioteca chamada RectQuery. Essa biblioteca, ela é uma biblioteca excelente, é uma das melhores que eu já encontrei para Rect para a gente tratar de requisições de chamadas de APIs. Ela não substitui o Axios, ela não substitui o NodeFetch, ela não substitui essas outras bibliotecas. Porém, ela entra para complementar e ajudar a tratar requisições no geral. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui na nossa documentação e vamos entender como que ela funciona. Basicamente, ela funciona que ela mesmo se diz que ela é uma biblioteca para fazer fetching, caching, sincronizar e fazer update de dados na nuvem. E também ela diz que o Rect por padrão, por ser uma library e não um framework, ele não tem um jeito de dizer como que as requisições são feitas. Então, essa biblioteca, ela entra para tentar dar uma padronizada no Rect. Então, ela tem diversas funções aqui interessantes que nós vamos passar agora, mas é legal dizer que ela usa aquela estratégia de SWF, que significa Stay While Revalidating e ela trata também caches na nossa aplicação. Bom, sem mais delongas, vamos começar a instalação dela aqui e a gente vê ela funcionando na prática e vamos entender para que ela serve e quais são os benefícios. Então, vamos abrir aqui os docs, abrir o menu e cair direto na parte de instalação. Abrindo o nosso terminalzinho aqui, deixa eu só ver, beleza, está tudo em ordem. Então, abrindo o nosso terminal, o que nós iremos fazer? Nós iremos instalá-la conforme elas dão as sugestões aqui. Vou instalar utilizando o Yarn mesmo. Então, o Yarn é DD React Query e ela vai começar a fazer a instalação. Detalhe que ela só é compatível com o React, a versão de 16.8 para cima, tá? Beleza, simples assim, a gente já estarta ela. Indo para o próximo passo, o que nós iremos fazer? Nós iremos configurar ela na nossa aplicação. E ela trabalha com um provider global que funciona aqui para a gente ir observando o que está acontecendo. Então, vamos lá em... aqui, ó. Vamos abrir o nosso app.tsx e aqui no app.tsx só vamos relembrar o que esse cara faz. Ele é o responsável por gerenciar as rotas da nossa aplicação. Então, nesse arquivo, podemos dizer que tudo está abaixo dele, né? Então, todo mundo que está dentro desse route aqui é a nossa aplicação. No caso, o que esse cara faz? Nós iremos criar um provider, um query client provider aqui. E vamos só instanciar ele aqui. Vamos ver ele para baixo. Beleza. Vamos fazer o import, conforme ele sugere aqui. Importado, salvar, beleza. O que significa esse provider aqui? Esse provider, ele vem do esquema de use context do React. Se você não lembra, temos um vídeo no canal aqui explicando, se você não assistiu. Nós temos um vídeo explicando o que é o context do provider, mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Basicamente, o provider vem do use context do React. E ele serve para nós disponibilizarmos estados, funções, enfim, coisas assim, disponíveis para a nossa aplicação inteira. Então, aqui no React Query, a gente tem que declarar um provider no âmbito global da nossa aplicação para que todas as nossas requests, todas as nossas chamadas, elas consumam da mesma fonte. Desse jeito, nós iremos conseguir ter as nossas chamadas de API, de forma que toda página, toda rota, todo componente, ela vai conseguir enxergar as mesmas chamadas. Desse jeito, nós iremos conseguir trabalhar com o cache. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer o client, a gente vai criar um client. Imagine esse cara como se ele fosse o responsável por guardar todas as chamadas, todas as requisições que são feitas, de um modo bem lúdico. Então, a gente pode colocar entre a interface e a declaração do nosso app. Importante reforçar que a gente deve declarar fora do nosso app, não dentro. Então, aqui a gente vai fazer os imports normal da própria biblioteca. Então, aqui, se vocês olharem, a gente está importando tanto o query client quanto o provider aqui da React Query. Isso é muito importante. E aqui, conforme a documentação diz, ele diz que a gente tem que passar um client passando o nosso query que foi criado. Então, vamos colocar aqui o nosso client e o query client aqui dentro. Beleza. Esse é o passo simples aqui para a gente fazer essa configuração. Aqui no exemplo dele, olha o que ele faz. Ele cria o provider no app, igual a gente fez. E aqui é o componente dele de to-dos. Porque aqui é um exemplo, no nosso caso, todas as nossas rotas. Então, todos os nossos componentes, eles vão estar abaixo do domínio do provider. E, consequentemente, todos os nossos componentes, todas as nossas requests, terão acesso a essa query. E beleza. Vamos lá, então. Antes da gente entrar, o que essa query faz, é legal a gente instalar um... Ele mesmo fornece uma extensãozinha aqui para a gente, que ela é bem bacana. E deixa eu ver se é essa daqui mesmo... É, ó. Essa aqui mesmo. Ele faz como se fosse o papel do DevTools. Quando a gente abre a telinha de network da nossa aplicação, nós conseguimos debugar o que está acontecendo pelo console do navegador. É isso aqui que eu estou falando, né? Mais fácil mostrar do que ficar. Então, se a gente abrir uma página qualquer, for no Inspecionar, e aqui nós temos a paginazinha de network, a página de elements e tudo mais. Nesse caso aqui, ele tem uma página própria deles. Deixa eu fechar esse aqui. Não vamos usar. Então, esse cara, ele vai fornecer para a gente um network personalizado deles. Pô, João. Preciso ter esse carinha aqui? Não, não precisa. Mas, se você quiser, é legal. Vou fazer a instalação aqui, porque eu acho bem bacana. Então, vou importar aqui o React Query DevTools. Então, importado aqui o React Query DevTools. E, importante ressaltar, tá? Que por padrão, ele só vai funcionar, né? Só vai exibir se você estiver em um ambiente de desenvolvimento. Porque nós não queremos que isso apareça em produção. Então, você não precisa fazer nada. Por padrão, ele já vai acontecer isso. E aqui a gente vai simplesmente declarar, ó. Olha que legal. REST OF YOUR APPLICATION. Então, a nossa aplicação, o resto da nossa aplicação, tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui embaixo, aqui, ó. Initial is open. Vou colocar como falso. É só para ver se ele vai aparecer ou não quando a gente abre a nossa tela. Aí, fica a critério de vocês configurarem esse cara como true ou falso. Beleza. O que ele está dando de erro aqui? Espera aí. Deixa eu forçar o import aqui de novo. Deixa eu ver se o import está certo, na verdade. Ah, olha. Outro cara, ó. Ah, beleza. Então, ó. A gente só vai ter que importar diferente aqui embaixo, ó. E o RectQuery DevTools, ele está dentro desse cara e não desse. Não precisa instalar mais nada, mas precisa fazer essa diferenciaçãozinha aqui. Tá bom? Beleza. O nosso cara está instalado. Então, vamos iniciar a nossa aplicação aqui. Para a gente ver se deu certo. Antes de qualquer coisa. Está instalando normal. Vou desabilitar esse cara aqui por enquanto. Espera aí, vamos só se vai pegar aqui. Pronto. Minha aplicação iniciou. E se vocês configuraram aqui direitinho, vocês vão ver que tem uma espécie de uma florzinha aparecendo aqui no canto inferior esquerdo da nossa aplicação. Se a gente abrir ela, a gente vai abrir a versão equivalente do DevTools, só que é do RectQuery. Deixa eu abrir um pouquinho aqui a mais para a gente conseguir inspecionar esse cara, ó. Então, se eu vir aqui e dar um F5, minha florzinha está aqui, ó. Olha que legal. Esse cara aqui, ele é o responsável por mostrar tudo o que está acontecendo nas nossas queries, né? Por enquanto está vazio, porque a gente não fez nenhuma. As queries que a gente tem hoje, né? Que vão lá e tratam e trazem os dados do nosso Pokémon que estão aqui. Porém, não está aparecendo aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos refatorar. Em vez de a gente usar os use effects que nós estávamos utilizando, né? Nós vamos utilizar a do RectQuery. Então, só para a gente ver, olha que legal. Se eu abrir o inspecionar dessa página aqui, vim em Network, deixar aqui, ó. Sempre que eu carregar, voltar para essa tela aqui, abrir outro Pokémon, voltar para essa tela inicial, abrir outro Pokémon, olha o que acontece com as nossas chamadas. Olha quantas chamadas a gente fez. Está vendo? Então, todas dão 200. Tudo bem que ele já pega o Disk Cache, que é a configuração padrão do Google Chrome, né? Mas, ele cacheia por... ele mesmo faz esse cache, mas nós vamos gerenciar isso, né? Mas, olha, o importante é, olha quantas chamadas nós estamos fazendo aqui. Porque a cada vez que a gente carrega a nossa página inicial, todos os Pokémons são carregados com mais detalhes, né? Bom, vamos lá então. Nós iremos aqui refatorar essa chamada de API que a gente tem aqui hoje, para que a gente consiga utilizar o React to ZQuery. Vocês vão ver que quando nós fizermos o Refactor, o código vai ficar muito mais limpo do que ele realmente é. Bom, o primeiro passo que nós iremos utilizar aqui é o seguinte. A gente vai ter que utilizar a sintaxe chamada Use Query, que é uma RUX, que ela vai abstrair toda a necessidade da gente utilizar esse Use Effect aqui para nós. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou importar a minha RUX. Repare que ele já vai fazer o meu import automático aqui, importado. Seguido aqui, a gente vai poder passar uma chave de identificação. Essa chave é um ID que ele vai usar para cachear nossas requisições, as nossas chamadas de API, para que a gente saiba o que já foi chamado, o que não foi chamado, e assim conseguir gerar uma espécie de cache aqui no nosso navegador. A gente já vai ver melhor na prática como isso daqui vai realmente funcionar. Mas o que é importante a gente saber é que é obrigatório passar uma chave. Ela pode se repetir na aplicação, porém, se eu repetir ela, é importante eu perceber que tem que ser a mesma chamada. Por exemplo, se eu estou fazendo a listagem de pokémons, eu devo utilizar a mesma chave. Porém, se eu estiver fazendo uma chamada de pokémon, a chave tem que ser diferente. Nós já vamos ver mais um detalhe, tá bom? Então vamos deixar o autocomplete fazer aqui para a gente. E a primeira coisa que a gente vai fazer. Bom, eu gosto de usar o padrão aqui, onde eu chamo essa chave do mesmo nome que vem aqui no nosso service. Então se o nosso service se chama list pokémons, eu gosto de chamar a minha chave aqui dentro também de list pokémons. É um padrão que eu costumo usar, mas você pode fazer o que você achar melhor, tá bom? Bom, e basicamente essa é a sintaxe que a gente vai utilizar nesse primeiro exemplo. Então primeiro o ID de identificação dessa chamada e segundo o nosso service propriamente dito, que a gente já criou aqui embaixo. Esse carinha aqui, por incrível que pareça, ele vai substituir a necessidade de todo esse código aqui. E como que a gente vai fazer isso? Ele retorna para nós algumas propriedades. Então a gente vai fazer a desestruturação da resposta dessa usequery, dessa root. Então vamos abrir um const aqui, abrir o objeto de desestruturação do JavaScript. E quando a gente vir aqui no autocomplete, nós temos uma série de outras propriedades aqui para a gente acessar. As interessantes aqui, todas são legais, mas a mais importante para a gente é a data. Se eu passar o mouse em cima da minha data aqui, eu vou ver que esse carinha aqui é do tipo list pokémon interface ou undefined, porque ele realmente pode não existir. Então, olha que legal. Esse código aqui de useEffect, de quando iniciar a aplicação, eu vou, chamo o list pokémon depois que ele termina a requisição, eu salvo no meu useState. Não tem nada de errado. Porém, a gente vai simplificar esse cara. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou... Opa! Comentei coisa demais. Então a primeira coisa aqui, eu vou comentar esse meu código aqui do useEffect. Eu não quero mais usar ele por enquanto. E vou comentar esse carinha aqui, que é o meu useState, que eu também não vou precisar utilizar ele por enquanto. Aqui já apareceu vermelhinho a nossa aplicação, porque provavelmente quebrou algumas coisas, né? Então, olha que legal. Antes, só relembrando então rapidinho. UseEffect, inicie a aplicação. Quando inicia a aplicação de componentes de mount, eu vou e chamo o meu service do list pokémons. Quando eu termino essa requisição, eu pego a minha resposta e crio do meu useState pokémon details. Eu vou lá e salvo o response.results no meu pokémons, utilizando set pokémons. E depois que isso acaba, eu pego esse meu pokémon aqui e dou um ponto map nele, fazendo a minha map e renderizando os pokémons na tela. Então, todo esse job aqui, a gente simplesmente vai colocar data.results. Aqui ele colocou um pontinho de interrogação, porque realmente isso daqui pode não existir, né? E na hora que eu salvo, olha que legal. Vou dar um F5 aqui. O comportamento da nossa página, ele mantém exatamente o mesmo. Então, eu removi todo esse border plate de código por apenas uma linha. Uma linha, ele trata do componentes de mount pra mim, ele trata do useEffect, ele trata de tudo que eu preciso, somente com uma linha. Isso daqui fica abstraído, né? A gente não precisa ficar se preocupando em gerenciar esse tipo de estado. Isso é muito legal. Uma coisa muito importante é que essa biblioteca aqui, você não deve pegar os retornos dela e salvar em outro useState da vida. Por quê? Porque ela já faz isso por debaixo dos panos pra gente e retorna no data. Então, nós não devemos ficar modificando, por exemplo, salvar esse data no useState, tá? Fica o aviso. E se a gente abrir essa florzinha aqui, que foi quando a gente instalou esse DevTools aqui pra gente, o DevTools personalizado. Deixa eu dar um refreshzinho aqui no meu browser antes. Então, eu vou abrir o DevTools. Olha que legal. Ele salva aqui pra gente a chave de API. Deixa eu dar um zoom aqui, acho que vai ficar melhor pra gente enxergar. Ele salva aqui pra gente, na primeira carinha aqui, a chave que nós passamos aqui na nossa query. No caso, list Pokémon aqui, list Pokémon aqui. E se a gente ver, nós conseguimos enxergar várias informações aqui que ele tem pra gente. E principalmente nesse Data Explorer, é o resultado da chamada que ele foi feito. Então, ele guardou nessa chave aqui chamada list Pokémons, os resultados que são esses carinhas aqui, ó. Que são exatamente os Pokémons que estão aparecendo na nossa tela. No caso, o primeiro aqui é o Bulbasaur, ó. Olha ele aqui, que legal. Então, ele usa essa chave pra salvar as requests, né? Sempre memorize isso. Vou tirar um pouquinho aqui o zoom, acho que agora tá bom. Reparem aqui que ele tem quatro tipos de estados nessa requisição. Ele tem o Fresh, o Fetching, Stale e Inactive. Inclusive, nós iremos passar um por um aqui pra entender o que que tá acontecendo, né? Que por enquanto, a gente só fez um pequeno refactor aqui de como a gente faz as chamadas de API. E a gente não viu quais as vantagens ali de deixar um código mais clean. Então, vamos lá entender o que tá acontecendo aqui. Essa biblioteca, ela tem essa propriedade de Stale. E o Stale nada mais que significa que obsoleto. Então, quando o nosso código, ele... Quando a nossa chamada, melhor dizendo, ela fica obsoleta, ele vai renová-la. Então, mais ou menos assim, vamos pensar como se fosse uma camada de cache mesmo. Ele vai fazer a requisição, vai salvar essa requisição em algum lugarzinho ali no escondido, né? Ele salva provavelmente no navegador. E quando você precisa dessa requisição novamente, ele vai pegar o que tá salvo no cache, mostrar pro usuário. E depois, ele vai por baixo dos panos fazer a revalidação desse aircache e atualizar com dados novos. É uma estratégia que a gente usa, que a gente chama, melhor dizendo, SWR. Que é Stale While Revalidating. Vamos ver isso na prática acontecendo aqui agora. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é uma pequena modificação aqui no nosso arquivo. Eu quero colocar uma rota aqui, um botãozinho aqui pra gente voltar. Só porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, vamos abrir aqui o nosso Pokémon Details. E nesse cara aqui, na app bar dele, antes do nome, eu vou colocar aqui um icon button, talvez. Pode ser um icon button. Não lembro as propriedades desse cara. Deixa eu ver aqui rapidinho. Melhor, só pra facilitar, não vamos perder muito tempo com esse cara aqui. Eu vou colocar um botãozinho qualquer mesmo. Tá bom, o button vem pra cá. Fecha o... Opa. Fecha o button aqui. Vamos chamar ele de voltar. Colocar um... Claro, tem jeitos melhores de fazer isso, mas eu quero ser mais simplista aqui. Só pra gente não perder muito tempo. Beleza? Aqui eu vou importar a nossa biblioteca que a gente usa pra fazer as rotas da nossa aplicação. Ela tem uma hook que chama Use History. Então, eu vou fazer a desestruturação aqui, importando a nossa hook de Use History. E aqui dentro ele tem uma função que chama Go Back. Ele volta na última página que a gente acessou. Vou pegar e toda vez que alguém clicar nesse botão de voltar, ele vai chamar o Go Back pra cá. Vamos ver se já vai aparecer aqui. Se não, a gente dá um F5. Opa, esqueci de salvar aqui. Salvei. Beleza. O nosso botão de voltar tá bem fininho, mas a gente não quer perder muito tempo com isso agora. Quando eu clicar em voltar, ele volta pra Pokédex. Então, abro e volta. Abro e volta. Eu fiz isso daqui de propósito só pra gente conseguir entender o funcionamento da biblioteca propriamente dita. Então, agora eu vou abrir novamente aqui pra mim. E vamos lá, então. Aqui estão meus list Pokémons. Atualmente, ele tá no estado do Stale. Ah, vou fazer mais uma coisinha pra gente conseguir entender o que tá acontecendo, tá? Essa biblioteca aqui, o que que acontece hoje? Ela é cacheada, ela é muito rápida. Então, basicamente, eu solicito algo pra ela em 2, 3, 5 milissegundos e ela já me retornou. Então, a gente não vai conseguir perceber a mudança, né? A chamada, uma API de verdade, assim, do mundo real. Ela poderia demorar até 1 segundo ali pra carregar. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai aguardar 2 segundos. To simulate a slow network, né? Então, vamos aguardar 2 segundos pra simular uma internet lenta. Então, eu vou criar uma promise burrinha aqui. Que ela só vai lerdear a nossa aplicação. O nosso download da nossa aplicação em 2 segundos. E vou fazer a mesma coisa no Get Pokémon Details aqui também, ó. Beleza? Isso daqui é só pra gente conseguir entender o funcionamento da UseQuare. Deixei ela 2 segundos mais lenta. Então, se a gente atualizar a nossa página aqui, olha que legal, já vou conseguir perceber o que tá acontecendo. A tela tá branca. E aqui embaixo, se vocês verem, o botão de fetching, ele vai tá ativo. Olha só. O botão de fetching, ele está ativo, porque ele está fazendo a request que demora 2 segundos, porque eu falei pra demorar. E depois que termina a requisição, ele mostra aqui pra cá pra gente. Então, de novo, tá? Atualizou, começou. Tá carregando, tá carregando. E boa, mostrou na tela. Mas olha o que acontece agora se eu clicar no Bubassauro, por exemplo. E vou direto pra tela do Bubassauro. Ele tá fazendo o fetching de novo. Fez o fetching, também demora 2 segundos. E beleza. Só que agora, se eu clicar em voltar, olha o que vai acontecer, que bacana. Cliquei em voltar, opa, peraí, o que aconteceu? Voltou diretamente aqui pra mim. Vocês conseguiram perceber? Eu não tive loading na minha tela. Simplesmente, meu estado já estava lá. Antigamente, meu estado, ele ficava carregando tudo novamente. Agora, ele ficou, entre aspas, salvo no background da minha aplicação. Então, ó. Vou acessar o meu Bubassauro aqui. Beleza? Bubassauro. Lembrando que o Bubassauro, a gente não mexeu nele ainda. Então, ele tá lá carregando. Ó, o Bubassauro, a gente usa ainda a estratégia do useEffect. E esse cara aqui não. Esse cara aqui, ele já tá no caching da aplicação. Então, ele carrega instantaneamente. O Bubassauro, ele fica alerteando ali toda vez que a gente abre ele. E, ó. Mas o que que é legal? A estratégia é Stale While Revalidate, né? Então, revalide enquanto obsoleto. Traduzindo assim no literal. O que que tá acontecendo? Vamos entender. Toda vez que eu volto na minha aplicação, ele tá fazendo o fetching dela aqui. Olha o botãozinho azul. Então, o que que ele faz? Ele mostra os dados antigos, o último dado que ele tinha salvo. Ele vai mostrar lá pra mim. Falar, olha, a última coisa que eu tenho salvo é essa aqui. Só que no background, ele já tá fazendo a atualização desse cara de novo. Então, ele tá atualizando meus dados e ele vai automaticamente atualizar o estado da minha aplicação quando ele terminar a revalidação. Isso transparente pra gente. A gente não precisa fazer nada. Nenhuma configuração a mais. Essa biblioteca aqui, ela faz tudo isso pra gente. Então, a gente dá uma experiência incrível pro nosso usuário, que a partir do momento que ele carregou isso, nunca mais é uma palavra muito forte, né? Mas a gente diminui muito a quantidade de loadings que ele vai ver na tela. Claro que cada caso é um caso, né? Tem casos que a gente não pode mostrar um dado antigo pra ele. Então, existem algumas abordagens a serem feitas. Mas, com uma linha de código, que é essa daqui, eu consigo fazer toda essa mudança. Tem outras propriedades interessantíssimas aqui que a gente pode usar, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu colocar aqui. Tem uma chamada Sloading. Vamos utilizar ela aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Nesse meu container aqui, eu vou abrir um chavezinhas e vou falar, ó. Sloading. Se estiver carregando, eu quero renderizar melhor ainda, né? Se não estiver carregando, ou seja, se já terminou de carregar, eu quero renderizar isso aqui pra mim, né? Que é o nosso map normal. Agora, se não estiver carregando, eu quero aparecer uma div de Sloading. Vamos deixar um pouquinho melhor. Tem uma propriedade do material que chama Circular Progress. Vou colocar pra cá. Aqui, ó. Então, olha que legal o que vai acontecer aqui. Então, ó, enquanto ele está carregando, beleza, está lá rodando a bolinha e, beleza, mostrou na minha tela. Cliquei na Bulbasaur, aqui a gente ainda não mexeu, né? Carregou normal. Quando eu voltei, o Sloading, ele não vai aparecer. Por quê? Aí que está a diferença sucinta. O Sloading é pra quando ele está carregando, vamos dizer assim, entre aspas, a primeira vez, né? E bem entre aspas. Só que nesse caso, ele está fazendo o refet, então ele está revalidando aquela chamada de API. E pra gente gerenciar esses dois caras, eu tenho um outro carinha que é o refet. E olha o que a gente pode fazer, que eu acho que fica bem legal e a gente vai conseguir ver visualmente o que está acontecendo. Então, aqui, bem embaixo da nossa toolbar, eu vou colocar um isRefet. Se ele estiver fazendo o refet, eu não quero nem mostrar o Circular Progress. Eu vou querer mostrar um Linear Progress. E vou só trocar a cor dele aqui, porque a cor dele vai ser azul. Vamos colocar uma variante, acho que Secondary, talvez seja o suficiente. Deixa eu ver aqui qual que é a raça. Ele recebe um... não, não é variante que eu quero... Ah, pode ser. Eu quero a variante Indeterm... A variante Indeterminate. E eu acho que a Color, talvez a propriedade dele... Agora, acho que a Color, sim, é a secundária. Beleza? Então, olha que legal o que vai acontecer nesse carinha aqui, ó. Ó, tá vendo aqui em cima? Que bacana. O que que está acontecendo, ó. Toda vez que ele faz a revalidação do caching, ele está fazendo o refet daquele caching, ele está aparecendo a barrinha bem ali embaixo da app bar, mostrando que tem coisa sendo atualizada. E quando ele está fazendo o primeiro loading, aí sim ele está usando a Circular Progress para mim. Olha que legal. Abri aqui, voltei. Opa, ele já viu que tinha coisa e está fazendo o refet e atualizou os dados novamente. Isso é muito bacana, isso é muito poderoso, assim. Nós temos que aproveitar ao máximo essa funcionalidade, que ela é muito legal. E é isso aí. Dessa parte, pelo menos. Tem outras propriedades aqui interessantíssimas que a gente pode usar. Por exemplo, vou falar por cima aqui, não vou entrar em todas. Mas a error é quando tem algum problema, por exemplo, assim, a chamada de API retornou um erro 400 ou deu um throw. Eu preciso tratar esse erro de alguma maneira? Eu posso utilizar esse error aqui? Tem a quantidade de vezes que essa chamada deu falha. Tem também uma hook chamada error, para saber se eu tive problema ou não. A questão de fetching, né? Eu tenho o isfetching e o isfetched, né? O isfetching é para se está carregando e o isfetched é para saber se já carregou. Mesma coisa para o idle. Vamos ver o que mais de interessante aqui. Nós temos a questão do stale, que é obsoleto, para saber se isso está obsoleto ou não. Então, olha o que a gente pode fazer aqui, que legal. Ah, tem outro cara muito interessante que ele chama o refetch. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um botãozinho aqui embaixo do meu container. Vou só colocar uma margenzinha aqui no top, só para ficar bonitinho aqui para a gente. Então, margenzinha aqui no top, vou colocar de um em, que está o suficiente, tá? Só para ficar melhor. E agora aqui eu vou colocar um button. Esse button, eu vou chamar ele de refetch, que é mais fácil que a gente traduzir. E quando eu clicar nesse botão chamado refetch, o que eu quero que aconteça? Eu quero que chame a minha função de refetch. Então, vamos ver se só essa sintaxe deu certo. Ele não achou o name button. Acho que eu vou ter que importar ele aqui na minha aplicação. Vou fazer o import do meu button para cá. Salvar aqui. Aqui, beleza. Meu button está ali. Deixa eu só pôr uma variante nele para ficar mais bonito. Variante, vou chamar ele de, pode ser o Outline. Eu acho que o Outline vai ficar bom. Beleza. Não é o melhor dos buttons, mas quebra o nosso galho. E também, só por frescurinha da minha parte, vou colocar uma outra aqui, só para a gente ter uma margenzinha. Beleza? Então, a gente tem um botão chamado refetch. Olha que legal. Toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai reatualizar a minha aplicação. Podem ver que o fetch começa a ficar ativo e beleza. Então, imagina que você tivesse uns dados aqui nessa aplicação e precisa que ela seja atualizada. O usuário tem um botão de refresh. Em vez de ele ter que apertar F5 e carregar todo o estado da nossa aplicação novamente, eu posso simplesmente colocar um botão aqui chamado de refetch. Eu utilizo bastante, por exemplo, eu tenho uma lista e um crude que consome essa lista. Então, toda vez que eu adiciono alguma coisa no meu back-end, eu preciso atualizar essa lista. Então, em vez de eu pegar essa lista, jogar para um contexto, pegar esse contexto e atualizar manualmente lá, toda vez que eu tenho uma operação de crude, eu simplesmente chamo a funçãozinha de refetch e ele faz a atualização, tudo ali para mim embaixo do pano e tudo fica atualizado muito fácil na nossa aplicação. Então, olha que legal. Toda vez que eu... Deixa eu dar um refreshzinho aqui. Toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai primeiro, olha, primeiro ele faz o loading e depois ele vai e faz o refetch. Não sei por que ele não está clicando aqui. Está meio bugada a minha aplicação. Mas terminou o loading aqui. O refetch vai ficar disponível e não está clicando. Acho que ele está com algum erro aqui. Eu não sei porquê, mas eu estou tendo que fazer isso de vez em quando. Não deveria precisar. Vamos ver se agora ele para de mexer o saco aqui. Ele está reclamando. Beleza. Não sei. Deveria funcionar dessa maneira. Agora o botão habilitou. Ele realmente não gostou daquela sintaxe. Então, toda vez que eu clicar aqui, ele começa a fazer essa validaçãozinha do refetch. Claro, aí a gente pode fazer o que a gente quiser. Por exemplo, esse botão vai ficar desabilitado enquanto eu estiver fazendo o meu refetch. Para eu não ativar múltiplas vezes. Então, eu estou dando refetch. O botão desabilita. Terminou, ele habilita de novo. E a gente pode fazer o seguinte também. Eu só quero que esse botão e essa div apareçam. Só o botão. Eu só quero que esse botão apareça somente quando eu precisar atualizar esses dados. Então, eles estiverem obsoletos. Então, quando eles estiverem obsoletos, eu quero que apareça um botão para a gente transformar e poder atualizar esses dados. A gente pode utilizar a função do Easy Stale. E se tiver Stale, aí sim eu quero que apareça esse botão. Então, olha que legal. Meus dados estão ali. Olha que bacana. E beleza. Ele cai no Stale automático e o botão aparece. Aí a gente consegue configurar o tempo de Stale desse cara aqui também. Então, aqui no terceiro parâmetro do nosso Use Query. Deixa eu só dar uma otimizada aqui para ficar melhor para a gente ler. Então, aqui, aqui, aqui. Pula para cá a linha. Desce mais um aqui. E esse cara pula para cá. Então, o primeiro é o ID. O segundo é o nosso Service. E no terceiro parâmetro desse carinha aqui, eu consigo o seguinte. Eu consigo setar diversas propriedades de como ele deve funcionar. De como essa chamada de API deve funcionar. Uma delas aqui é um cara chamado Stale Time. Que eu consigo dizer quanto tempo precisa para aquela resposta daquela API ser considerada obsoleta. Então, por exemplo, aqui. Vamos passar 5 mil milissegundos, que é o equivalente a 5 segundos. Então, se eu colocar 5 mil milissegundos aqui. Olha que legal. Ele vai fazer o Fetch. Quando ele terminar o Fetch, ele vai colocar como Fresh. Falando, pô, essa requisição aqui, ela está ok. Está fresca, né? Acabamos de terminar. E agora, o nosso Refetch aqui, ele aparece depois de 5 segundos. Porque automaticamente, essa de fresco, ele passou para o obsoleto. E mudou o nosso estado aqui também. E, se eu não me engano, aqui tem uma propriedade chamada Cash Time. Que é outra coisa legal da gente saber também. Que esse Cash Time, ele pode ser Number ou Infinity. Infinity é sem cash. No caso, a Infinity, a gente pode até colocar um Null aqui. Que daí não tem cash. Mas, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um cash bem grande aqui. Só para nós brincarmos. Tá bom? Claro que a gente vai alterar isso daqui. Então, olha que legal. Ele pegou o meu list Pokémon. Fez o Fetch. Colocou que ele está do tipo Fresh. Quando eu abri o meu Bulbasaur aqui. Beleza. Opa. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Tem que dar Refresh de vez em quando. Mas, vamos lá. Então, fez o meu LALALA. Beleza. Cliquei no meu Bulbasaur. Entrei dentro do meu Bulbasaur. A minha Request, ela virou inativa agora. Por quê? Porque essa chamada dessa Request, ela está fora desse Component. Aconteceu um Component de Unmount nela. Unmount, no caso. Então, foi desistanciado. Eu não tenho mais acesso àquela Query. Ela está inativa por enquanto. Só que o nosso Cache Time, ele está de 99999 milissegundos. Então, se eu voltar aqui, o que vai acontecer? Automaticamente, ele já vai carregar o meu Bulbasaur aí do Background, que é o meu Cache, que estava salvo. Vai fazer o Refet em Background, sem atrapalhar a experiência do meu usuário. E colocar os Dodds novos que foram retornados pela API. E, prontinho. Está aqui. Mas, se a gente colocar um Cache Time de mil milissegundos, um segundinho. Vamos ver o que acontece? Então, coloquei aqui. Beleza? Vamos lá fazer o seguinte agora. Vamos atualizar a minha página. Deixa ele fazer o Fetting novamente. Está carregando aqui. Ele vai marcar como Fresh. Vou abrir o meu Bulbasaur. E, opa! Vocês viram o que aconteceu? Sumiu a minha chamada, o meu List Pokémon. Ele desapareceu. Por quê? Porque eu marquei que o meu Cache Time era de apenas um segundo. Então, agora, quando eu voltar na minha aplicação, ele vai chamar o WizzLoading de novo. Porque o WizzLoading é o cara que faz o controle, faz a chamada quando a gente não está em Cache. Vamos dizer assim. Então, aqui a gente consegue guardar, nesse Cache Time, quanto tempo essa resposta fica salvo antes que eu tenha que fazer um Refet, no caso, um novo Loading de forma automática. Por exemplo, se eu quisesse 15 minutos, eu poderia colocar aqui, ó, 60 vezes 1.000, que dá 1 minuto, vezes 15. Então, aqui seria o equivalente a... Opa! Errei aqui. É 60 vezes 60. Agora me confundi nos cálculos, mas tudo bem. É 15.000 milissegundos, seria o equivalente a 15 segundos, né? Não é isso, não. Então, vamos lá, 1.000 vezes 60, vezes 5. Agora sim. Esse cara aqui é 5 segundos. Então, vezes 60 de novo, vezes 15. Então, aqui seria o equivalente a 15 minutos aqui para nós, em milissegundos, tá? Sempre tem que ser milissegundos. Então, ó, esse Cache aqui, ele vai ficar como fresh, como fresco, sem necessidade de eu fazer um Refet durante 5 segundos. E ele vai ficar armazenado, independente se ele está fresh ou stale no meu Cache, por 15 minutos. Depois desse tempo, ele some e eu vou chamar o loading novamente. Então, usando essas duas propriedades, a gente consegue ter o total controle de como que o Cache dessa aplicação vai funcionar e o stale dela também, tá? Tem algumas outras propriedades interessantes, que uma delas é o retry, que por padrão ele já começa como true. O que acontece? Se você ativa o retry, se essa request falhar, ele tenta fazê-la de novo, ele tenta fazê-la de novo, ele tenta fazê-la de novo, a quantidade de vezes que a gente determinar. Por padrão, eu acho que ele faz em 3 vezes essa chamada, mas a gente pode especificar para fazer quantas eu quiser, colocando um número aqui. Então, o que aconteceria? Vamos colocar o retry e o retry delay, que é a quantidade de tempo que ele pode fazer uma nova chamada. Então, vamos supor que a Polk API saiu fora do ar. Então, o que acontece? Ele bateu na Polk API, a Polk API falhou, saiu fora do ar e retornou um erro para mim. E o que isso daqui está escrito? Que de 1 em 1 segundo, 10 vezes, até no máximo 10 vezes, eu vou tentar fazer essa chamada novamente. Certo? Depois das 10, ele para e assume mesmo que está fora do ar e a gente tem que fazer uma tratativa depois para o nosso usuário saber. Mas é interessante essa propriedade aqui que a gente tem disponível. Então, se eu abrir mais umas aqui, tem o caso também de interessante, que é os refets. Então, a gente tem o Refet on Mount, Refet on Reconnect, Refet on Windows Focus. O que esses caras fazem? Olha o que eu quero que vocês percebam. A gente está com o foco da nossa janela, com o nosso mouse, aqui no VS Code. Quando eu clicar aqui no Google Chrome, eu vou trocar o foco do VS Code para o Google Chrome. E reparem o que vai acontecer. E não aconteceu, por quê? Acho que deve estar desativado. Então, vamos tentar aqui. Refet on... Refet on Mount. Não, Refet on... Refet on Windows Focus, eu vou passar como True aqui para ele. Então, deixa eu atualizar esse meu cardinho aqui para mandar um para cá. E vamos ver aqui agora. Beleza? Ah, acho que eu sei o que aconteceu. A nossa aplicação está fresh ainda. Então, deixa ela virar Stale. Beleza? Ficou Stale. Estou com o meu foco aqui no meu mouse, aqui no meu VS Code. Quando eu clicar aqui, olha que legal. Ele vai fazer o Refet. Desse jeito, o que acontece? Vamos supor que a gente precise manter a nossa aplicação atualizada. Quando o usuário sai da aba e volta, se eu precisasse que esses dados fossem sempre constantemente atualizados, eu poderia simplesmente usar essa propriedade. E sempre que o usuário trocasse de aba e voltasse para cá, eu forçaria o reloading dos meus dados para ele. A gente tem alguns outros, que é o Refact and Reconnect. Se a internet dele cair e voltar, ele faz o Refact manual. E o OnMount também, que é quando esse componente é instanciado, eu verifico se eu preciso fazer um novo Refact. E lembrando sempre que, quando ele deve fazer um novo Refact, é calculado pelo Stale Time. Então, por exemplo, se eu setar um Stale Time de 15 minutos, e o usuário trocar uma aba e voltar em menos de 15 minutos, ele não vai fazer nenhum Refact, porque ele ainda vai considerar essa chamada como Fresh. Belezinha? Olha, eu acho que a gente foi bem legal aqui. Aprendemos muitas coisas. Tem um ponto, que às vezes a gente quer manter uma configuração padrão desse cara para todo mundo. A gente não quer ficar configurando. Imagina que eu tenho 15 requests na minha aplicação. Eu vou ter que ficar configurando isso aqui para todas? Lógico que não. A gente pode criar um padrão de chamadas aqui para a nossa aplicação e simplesmente a gente pode somente dar um override em algumas específicas, se a gente quiser. Então, nesse caso, a gente pode abrir o nosso app.tsx. E aqui no nosso Carry Client, se eu não me engano, uma das opções aqui que ele passa aqui para a gente, deixa eu ver, é a config, que é exatamente essa configuração que a gente fez aqui, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aqui tem o Default Options e o Carry Cache. Deixa eu ver, dá uma olhada. Espera aí. É um dos dois aqui. Não, eu acho que é a Default Options, se eu não me engano. Isso, essa aqui mesmo. Espera aí. Agora tem a Queries e Mutations. Eu vou entrar no tópico depois, mas Mutations é só para a gente fazer CRUD, tá? Então, eu vou abrir aqui e... Beleza. As mesmas propriedades, ou pelo menos grande parte das que a gente estava utilizando, estão presentes aqui também. Estão vendo? Então, olha o que a gente pode fazer. A gente pode substituir essas Queries aqui pelas nossas padrões e falar assim, toda Query que usar o Use Query vai ter essa configuração padrão aqui para mim. E ponto final. Então, todas as Queries que a gente fizer, ele herda essa propriedade. E se em algum lugar eu quiser mudar alguma coisa, eu simplesmente venho aqui e faço o Override. Só para mostrar para vocês, eu esqueci de uma interessante também, que eu acho legal de comentar, que é o OnSuccess, OnError e OnSettle. Ele é o equivalente ao OnSuccess. É sempre que a minha requisição foi completada com sucesso, ele vai retornar a data para mim, a resposta da minha API. e eu faço alguma coisa com ela. No caso aqui, ele vai retornar um data do tipo List Pokémon Interface. Então, aqui eu vou colocar só uma mensagenzinha para a gente ver isso acontecendo na prática. No sucesso, ele tem também o OnError, que é do tipo Erro. E ele vai ter também o OnSettle, que é do tipo Serro. O Serro o que é? É o famoso File do TriCat. Então é, deu sucesso ou deu erro, tanto faz, eu vou cair no Serro. O Serro sempre é chamado. Se a gente abrir o nosso DevTools aqui, e abrir a nossa telinha de console, deixa eu só salvar esse arquivo aqui, mandar um F5, olha o que vai acontecer. Ele vai cair aqui, em algum momento, quando terminar a nossa chamada. Chamou a sucesso e depois chamou a Serro. Por quê? Porque deu 200 na requisição da Pokédex, e o Serro sempre é chamado, independente se der sucesso ou erro. E a gente pode utilizar esse cara aqui, às vezes, para mostrar aquelas notificaçõeszinhas lá, os toasts de pop-up, é alguma coisa interessante. Colocar logs na aplicação, enfim. Podem ter diferentes usos para esses caras aqui, é bom saber que eles existem, que a gente pode utilizá-los. Belezinha? Agora, o que a gente vai fazer aqui para concluir? Vamos abrir a nossa Pokémon Details e também refatorar esse código aqui para usar a nossa nova sintaxe de Use Query. Então, eu vou arrancar tudo esse Use Effect aqui, chamar o meu Use Query para cá. Então, o meu Use Query, eu vou importar ele aqui. Aqui vai ser a primeira detalhe que a gente vai ter que ter diferente. Já vou mostrar para vocês. Se eu simplesmente fazer a mesma sintaxe que eu fiz no outro, já vai dar pau. Por quê? Porque o Get Pokémon Details, ele espera receber um parâmetro, o Name do tipo String. A gente precisa passar qual o nome desse Pokémon que a gente quer carregar. E lembra que eu falei que o ID tem que ser, entre aspas, único? Eu só posso usar o mesmo ID para o mesmo tipo de chamada. Como aqui a gente tem parâmetros de URL, eu não posso deixar simplesmente o Get Pokémon Details aqui, desse jeito. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar a minha chave aqui com o Name, que eu pego lá do meu parâmetro de rota. Para eu poder diferenciar. Então, eu vou saber que eu vou estar pegando o Get Pokémon Details do Metapod. Ou o Get Pokémon Details do Bobassauro. Ou o Get Pokémon Details de, enfim, qualquer outro. E esse cara aqui, como ele recebe um parâmetro, eu ainda tenho que passar para ele. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função anônima aqui mesmo. E aqui no final, eu vou passar o meu Name. Que Name é esse? Esse é o Name que a gente pegou aqui do parâmetros. Não preciso mais do UseState, porque lembrando que ele vai fazer isso por debaixo dos panos para mim. E desestruturando esse objeto aqui, eu vou ter a minha data aqui dentro. E aqui, só para não ter que trocar todos esses Select Pokémon Details, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada SelectedPokémonDetails. Aqui, eu escrevi errado, ó. E vou falar que esse carinha vai receber o meu data. Só o meu data. É o suficiente. Só para eu não ter que ficar renomeando esse carinha aqui também. Ele falou que ele pode ser Undefined. Ele realmente pode. Mas não tem problema, porque a gente já está tratando com os pontinhos de interrogação do TypeScript aqui. Beleza? Então, se eu salvar aqui agora, vamos ver o que vai acontecer. Vou fechar meu DevTools aqui para ficar maior a nossa tela. Ó, está listando os Pokémons, fazendo Refetting, caiu no Fresh. Beleza, não vai mais fazer Refetting quando eu voltar para cá. Abri meu Bulbasauro. Deixa eu dar um F5 aqui. Beleza? Deixa ele fazer o loading dele. Beleza? Carregou. Abri meu Bulbasauro. Olha que legal. Get Pokémon Details-Bulbasauro. Está como o Fresh ali. Vou voltar. E ele ficou inativo ali no canto. Está fazendo Refetting aqui. Agora eu vou abrir meu Ivysauro. Está fazendo o loading ali no Background. Abri meu Bulbasauro. Já carregou instantaneamente. Voltar. Vou abrir meu Ivysauro. Carregou instantaneamente. Vou carregar um Pokémon aí que não está na minha lista de caching. Então, o Ivysauro e o Bulbasauro estão cacheados. Posso abrir eles que vai ser instantâneo. E no Background eles vão fazer a revalidação porque eles não estão mais Fresh. Mas o Venossauro que eu nunca carreguei, ele está baixando agora. Salvou. Beleza. Vamos só para a gente observar aqui. Eu vou aumentar um pouco esse Stale Time. Eu vou colocar 50 segundos. Só para ficar mais interessante aqui para a gente. Então, eu vou carregar o meu Bulbasauro. Melhor, vamos dar um F5. Agora vai ficar tudo como F5. Durante 50 segundos, tudo vai ficar Fresh. Então, meu Bulbasauro, ele está dando Fetting e está como Fresh. Se eu vir para cá e abrir o meu Ivysauro, também vai carregar e ficar como Fresh. O meu List Pokémon, ele está Fresh. Por estar Fresh, repara que ele não fez o Refetting quando eu voltei para cá. Nem quando eu tiro o mouse e coloco aqui de novo. Ou venho aqui, troco de aba e clico aqui. Ele não vai trocar porque a gente setou o tempo de Stale Time. Belezinha? Eu acho que isso daqui é o suficiente para você se divertir muito. Isso daqui tem um potencial gigantesco. É uma ótima biblioteca e todo mundo deve utilizá-la. Existe um tópico específico só para a gente fazer crude. O que eu não vou abordar nessa série da Pokédex. Mas eu faria um vídeo sempre apartado só de Use Query aqui. Onde eu vou falar como fazer crudes usando uma coisa que chama Mutation. E é o Use Mutate do próprio React Query. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada na Docs. Se inscreve no nosso canal que esse vídeo vai entrar. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido bacana para vocês. Essa é uma biblioteca excelente. É utilizada amplamente em produção. Pode usar sem medo e sem dó. Tem outras funcionalidades ali que eu faria um vídeo à parte. Que ela utiliza para fazer crudes e até tem paginação. Mas isso aí é para outro vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá o joinha. Ativa o sininho aí. E até a próxima. Tchau, tchau.